Salve aí rapaziada! Galerinha, mano, vou mostrar pra vocês aqui agora Nós acabamos de sair lá da casa da Maria lá E, mano, se liga que é o trajeto que tem que fazer Até chegar ali na cidade, ali na vila, né? Uh! Aqui de... Acho que é... Como é que é o nome do bairro lá da sua irmã? Colinas? O bairro lá da sua irmã? É Jardim Colinas Eu vou mostrar pra vocês o trajeto que a gente faz aqui todo dia Pra tá enviando os vídeos pra vocês também, galera Porque aqui na chácara não tem internet E o sinal aqui pega bem ruimzinho mesmo Porque aqui é uma decidona E o bolo ali acaba tampando o sinal, entendeu? E, mano, tá tendo que enviar os vídeos com dados mortos E a hora que ficava o dia todo pra... Tava ficando o dia todo pra enviar os vídeos, tá ligado? Aí a gente pega a estrada aqui e vai lá na casa da irmã da Maria E faz o envio dos vídeos pra vocês Mano, é um corta, né? Tem que fazer um corta, tá ligado? E, galera, calma aí que já já eu explico a vocês Sobre a minha viagem pra Curitiba ainda, tá ligado? A galera cobrando e falando Ah, você não falou mais nada Calma, galera Eu vou explicar pra vocês no decorrer desse vídeo Mas você não vai mais, Jardim? Calma, galera Ainda eu vou, mano Ainda eu vou Mas vou explicar pra vocês aqui no decorrer do vídeo Aqui nós já saímos da estrada de chão, né? Eu não filmei lá mais pra trás pra não mostrar onde quer achar, cara Mas... Depois sai da estrada de chão Sobe esse morrão aqui Sobe esse morrão Antes de ir lá pra casa da irmã da Maria Eu vou ver se eu vou passar aqui no bairrozinho Aqui embaixo Ver se eu acho um salão de cabeleireiro Pra eu cortar meu cabelo Tem uma semana hoje Tá fazendo que eu tô aqui, né? É amanhã, terça-feira, faz uma semana E... Eu até hoje não cortei o cabelo O cabelo tá... Tá feio, tá feio Tem que dar um... Tem que dar um grau, né? E talvez eu tô querendo essa semana Viajar de volta Mas... Nós vamos ver, mano Ainda não decidi nada, sé Pra cá vai pra casa da irmã da Maria Só que eu vou descer aqui pra ver se eu acho um salãozinho de cabelo É... Galera, ainda não... Ainda não decidi nada certinho ainda, galera Do que que eu vou fazer realmente Entendeu? É... Mano, ainda tô pensando Ixi, olha a chuva, vamos vir pra lá com eu É, a Maria tá aqui, mas eu esqueci de falar A perninha dela aí, ó É... A chuva ainda tá pra lá, ó Que é chuva Olha lá Tá chegando aqui perto de a chuva Bora correr E... Voltando aqui falando com vocês do assunto aqui, mano Ainda não resolvi nada Tô desembolando ainda O negócio de Curitiba meu tá certo, galera É só eu descer, entendeu? É só eu descer pra Curitiba É... Mas calma aí que eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo Deixa eu acelerar aqui Porque é, vem chuva, mano O bairrozinho é aqui embaixo aqui já, mano É a boca chácara aqui da... A Maria mora aqui A mãe de Maria mora é bem próximozinho aqui do... Na cidade Eu me... Aqui, ó Aqui foi o lugar onde eu cheguei E encontrei Maria Eu fui aqui nessa pracinha E se eu não me engano Tinha um salão... Ô, tá fechado, Coelho Tá fechado É aqui que eu tinha visto o salão de cabeleireiro Tá fechado Bora rodar mais pra cá Vamos ver se não... Tem mais um pra cá, né? Ali subindo o rodão Tem? Tem não, né? Porra... Ali... Isso aqui é o quê? Ali é adega? O negócio é isso aí, rapaz Aqui é a oficina Já achou a oficina aqui A oficina eu já achei ali Agora falta o salão de cabelo, né? Será que pra cá? Atenção, anda um pouquinho pra cá Pra cá você já veio pra cá, pessoal? Nunca veio, não? Então bora voltar, né? Eu já vi uns mano ali meia assim, tá ligado? Eu não gosto de lugar de quebrada que eu não frago nada, não Dá um grau O tamanho desse quebra Não sei lá, tá no bolso, tá Agora pra achar o salãozinho, meu amigo Pra cá, você já veio? Aqui vai pro espetão Aqui vai pro espetão? Pro espetão, vai aqui? Ah, então aqui deve ter alguma coisa aqui, bora ver E bem devagar, né? Brandão Pô, será que eu não vou achar um salão hoje, véi? Ah, carro de roxo tá fechado Nossa Emporio das artes, tá? É uma loja de telefone ali Bora indo aí, bora indo aí No caso, quando eu cheguei, vocês acham que eu ia vir de cá? Não, né? Não, vou deixar Aqui outra oficininha de moto Caramba, tem cachê salão, véi Eu deixei o cabelo todo no jeito já pra Só cortar Eu dei mola, eu podia ter procurado no Instagram Aqui no Instagram, geralmente os caras que correm os barbeiros Tem página no Instagram Ah, ali é o espetão O espetão, ali é o quê? Churrascaria? Ah, é Tem de tudo Entendeu? Só não tem lugar de cortar cabelo Ali é o quê? Tem de mãe Ah, tá Entendeu? Sua mãe já comprou ali? Oi? Sua mãe já comprou ali? Ainda não Ainda não Ah, tá Olha a Niko Aqui vai pra Cairas também Ah, eu sei Aqui vai pra Cairas também? É Aqui já vai em Cairas, né? Entendeu? Tu caça um retorno aqui É, ó Cairas Bairro Vera Tereza Será que pra cá não tem, bicho? Poxa É ruim demais Você tá numa quebrada Que você não conhece nada Eu achei que faz um retorno Como é que é? Eu passei direto ali de novo, cabeça Era pra fazer o retorno ali Dei molo Vou ter que dar um despisto aqui Pra me voltar aqui, ó Vou dar um Um caô aqui Senão vou ter que fazer aquele retorno Tudo de novo Valeu, amigão Chaveiro Sei não É Vou ter que caçar na internet mesmo Deixar que é ter um corte de cabelo hoje Tem um lá no centro Lá que Douglas falou Só que é lá no centro Aí eu não sei agora se Bora ver ali Tem um barizinho aqui Talvez possa ter, né Fiscalização eletrônica Passar de olho, rapaziada Vou ver pra cá Loteria É bom que eu vou conhecer também aqui, ó Que parece ser um cabeleireiro aqui, né Ou não Parece que é, né Vou ali ver ali como é que é que funciona O negócio é lugar pra parar aqui, né, cabeça Aqui é uma mão só ainda, tá ligado? Desce aí Ah, que rapidão e volta aí, rapaziada E aí, rapaziada Se liga Bem melhor do que aquele trem bagunçado que tava, né, velho Cê é louco Agora bora acelerar, né Já tá até escurecendo, né Agora tenho que ver se eu vou achar o caminho daqui lá De volta lá pra casa da Pra casa da irmã do Malia Já vai ficar perdido, né Não Não Ficar nada, né Eu sou, mano, pensa um cara bom de gravar Tá ligado? De gravar o caminho Eu passo uma vez, na volta já era, meu Não tem negócio de esquecer, não Então é isso Bora, partiu Partiu Bora lá, né O negócio é que nós não vem por aqui, não Cê tá ligado, né Nós passamos por lá Mas ali não pode voltar com a contramão Bora lá Nós vamos ter que sair em algum lugar aqui Ah, aqui deve ter um retorno Aqui, ó É, com certeza nós vamos entrar pra cá Ah, se eu não me engano Eu acho que chovei Passei com essa aí, não Como é que é? Pra onde? Pra cá? Ah, nós vamos sair na pista, vi Cara, não tem erro não, galera Aqui, ó Ficar perdido mesmo É só se o cara sair lá, mano A gente entrando na rua A gente já sai na outra Não tem como ficar perdido, não Como é que é? Ah, fez resônio Aquela vez que vocês fez o vídeo fazendo feira aqui? Não É que eu vi Não dá fome para a garra Mas eu nunca sei, não Entendeu É, espetão Chorrasqueria Chorrascareia, espetão Será que o Gaba já comeu, hein? Acho que Gaba mora lá de Osasco É aqui perto também Vamos embora Já escureceu, já começou a fazer Foi frio, tá? Você tá doido Cabelinho na régua Agora sim, meus amigos Ainda mais que a gente trabalha aqui Com o nosso visual, né, velho A gente aparece aqui nos vídeos, né Tem que aparecer Com o visual Com o bom visual, né Não pode aparecer jogado, não Eu sou nojento Mas se eu pudesse eu cortava É, tipo, lá em Itafotão Eu cortava toda semana, né Tinha parceria lá com os parceiros lá também É que eu vou ver se eu consigo cortar Toda semana também Agora tem que achar A casa da irmã do Coyo Então eu vou pra lá Vou pra lá pedir três vídeos Pra postar pra vocês É, meu amigo É correria Todo dia nós temos que sair da chácara Pra ir pra lá Pra cortar Pra cortar o cabelo Pra tá fazendo O upload Dos vídeos pra vocês Aí chegando aqui no voltão Agora tem que ver Como é que é o retorno aqui Também não passar direto No retorno de novo Que eu tô Aqui eu já passei Toda hora eu chego no retorno Eu passo direto Bom, acho que O que aqui? Será que é pra cá? Acho que é pra cá Ixi Maria, cabeça Agora eu buguei aqui, tá Ah, vou entrar aqui mesmo Tô nem aí Aqui tá errado Mas vou entrar aqui Não, pois é Mas eu entrei errado ali Você tá ligado, né? Entrei errado demais Ou não, né? Ou é? Deixa eu ver aqui Só acho que eu entrei errado Eu acho É, com certeza eu entrei errado É isso Eu não entendi Aquela entrada ali Aqui dá pra nós Que nós é motoca E nessa moto Tem hora que ela dá Ela dá essas marchas Sozinha também Não pode confiar não E pronto aí Já estamos no bairro Aqui de volta Pensa no cara Que tá doido Pra dar uns graus, hein? O cara lá da barbearia Falou que tem uma rua do grau Aqui no Luciana Descobri onde que é Caçar essa rua do grau Pra nós darmos um grau Aqui em SP Até hoje Nós não inauguramos ainda não Agora galera Pes lá de cá, mano Pes bairro aqui Você não vê polícia De jeito nenhum, rapaziada Diferente lá de Minas Porque lá toda hora Você vê uma viatura passando aqui Desde o dia que eu cheguei Eu vi uma viatura Lá no centro ainda Aqui Aqui não tem não, mano Não tem polícia Pes lá de cá Você pode empinar Por isso que eu vi os caras Tipo, assisti os vídeos De Ricardo Muniz Linguo Detona Esses caras empinando Na rua pra cima Pra baixo Falei, mano Esses caras é doido demais Então pra cá Polícia Caramba Não vi o buraco Não vi, Cuiu Tô com a viseira fechada Chegou doendo o coração É, eu vi os caras empinando Eu falava, mano Os caras são doidos demais Tempo da polícia Brotar e Olha o outro buraco Agora eu tô vendo aqui Que esses bairros aqui A polícia não vem, mano Pode andar sem capacete Pode andar pelado Em cima da moto, tá ligado? Chegamos aqui no bairro já É, a irmã de maria É, sabe o limão Eu ia cortar o cabelo Aqui mais perto Só que Tava fechado, né? É bom que achei Esse cara também O cara corta bem Pra caramba Eu vou indo Essas quebradas Pro lado de cá Só que é escuro Pra caramba É, tipo, bastante Isolado, tá ligado? Aí eu fico assim Meio com Meio com receio Assim dessas quebradas Pro lado de cá Mas Graças a Deus Parece ser de boa Albusão Albusão Até eu nunca andei Num ônibus coletivo Você acredita? Nunca andei Acho que vou andar Primeira vez O dia que nós Fomos lá pro lado De São Paulo É Nunca andei Num desse Porque hoje Nós vamos ter que andar Que nós vamos por centro Lá pra São Paulo E nós vamos lá Pra 25 de março Galera Aí Nossa, cachorro Aí eu não quero ir de moto Não, eu quero ir de pé De ônibus, né? Ou então de Uber Mas de ônibus é mais barato, né? De metrô Pega metrô Como é que é? Pega ônibus Metrô Trem É isso tudo aí Nunca andei de metrô Nunca andei no trem Vai ser a primeira vez E lá que é esse cara Da povo da roça mesmo Que nunca foi na cidade grande É eu Quase 30 anos no coro Chegamos aqui Chegamos aqui Nas áreas das chácaras Aqui só tem chácara também Agora aqui tem As chácaras bonitas Não tem? Você tá doido Tem uns Pasarão bonito aqui, hein, mano? Mas é um lugarzinho assim, mano Pra quem não conhece Fica meio grilado Assustado aí Pra vocês verem É tipo É muito fechado Não sei se tá pra ver Que tá tudo escuro já, né? Mas É fechado demais, rapaziada Aqui mesmo Você pode empinar de boa aqui, ó Não tem polícia, não tem nada Aqui vai lá pra Simão, né? Não pode escrever Mas não, vamos lá hoje não Porque Tô atrasado É, eu vou deixar pra... Aham Ah, eu vou que nós rodou Pra aquele lado ali Já conheci aquele lado ali agora Agora já fraga ali Não tem um salãozinho de cabelo Pela ordem Tipo assim Não é qualquer salão que vai Tá ligado? Achei logo de cara Logo pela ordem Porque eu gosto do... Tipo organizado, né, véi? O cara corta bem Todo organizadzinho Aí é top Só esse cabeção aqui Que dá trabalho pra caralho Pra cortar, viu? Também na cabeça do moleque E chegamos aqui Na casa da irmã da Maria Ainda não tem um salãozinho Daíra